Mateus capítulo 3 versículo 11 João Batista está, Jesus está se aproximando de João Batista e João Batista diz o seguinte Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo João Batista diz que Jesus Cristo os batizará com fogo, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo O que significa esse fogo? Eu não estou perguntando a você o que a palavra fogo significa para você Lembre-se, eu estou perguntando o que significa para o autor, o que significava para João Batista Eu quero começar lendo a partir do versículo 7 Nosso objetivo é entender a palavra batismo com fogo Então no contexto, ao descobrirmos a palavra fogo, nós vamos descobrindo o que ela significa no texto que nós lemos Versículo 7 em diante, o contexto não tem jeito, você tem que ler, não dá para ser preguiçoso Não existe Hermeneuta preguiçoso, Hermeneuta tem que estudar, tem que ler Então você tem que ler o contexto, isso é básico, então vamos ler o contexto Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ele, para onde ele estava batizando Jesus diz a esses fariseus e saduceus Bom, vamos parar aqui primeiramente, vamos entender o que está acontecendo Já chama eles de raça de víbora e aponta para o dia da ira Nós sabemos que o dia da ira é um dia onde as pessoas serão condenadas, inferno, condenação, estar ligado com fogo E até porque, quando chama eles de raça de víbora, dizendo assim Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima Está fazendo uma analogia com as raças de víbora, com os serpentes que existiam naquela época Então quando o terreno era preparado para a agricultura Então ele tinha os matos, as palhas, ele tinha diversas coisas E o que os agricultores faziam? Eles ateavam fogo Eles ateavam fogo nessa plantação que estava ali para preparar a terra O que acontecia? As serpentes, as víboras fugiam do fogo Elas conseguiam escapar Mas vocês, raças de víboras Quem lhes deu a ideia de fugir da ira divina? Vocês não vão fugir Diferentemente dessas serpentes que conseguem fugir do fogo Vocês não fugirão Não fugirão da ira Então o fogo aparece aqui de uma maneira um pouco oculta Mas ele aparece aqui no fogo Tanto na ira quanto na fuga das serpentes Mas o texto não para por aqui Você vai falar assim Ah, mas eu não vi a palavra fogo aqui, irmão Você está inventando coisa da sua cabeça E não vi fogo aqui Vamos continuar lendo Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos Abraão é nosso pai Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão Agora observe o versículo 10 O machado já está posto a raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto Será cortada e lançada no fogo Então aparece a palavra fogo aqui Então você está interpretando a palavra com relação a sua sentença e ao seu contexto No contexto apareceu a palavra fogo Opa, já é uma dica a você E a palavra fogo significa o que aqui? O machado está posto a raiz Ou seja, a árvore que não produz fruto Aquelas árvores que não são dignas Aquelas árvores que merecem ser cortadas E elas serão cortadas São cortadas para quê? Para serem lançadas no fogo Fogo, ira Fogo, condenação Não dá para ser mais claro que isso Mas o texto continua, vamos lá O texto que você está lendo Que você recebeu como exercício é esse Eu vos batizo com água para arrependimento Mas depois de mim vem alguém poderoso Mais poderoso do que eu Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo O fogo apareceu aqui Mas você não sabe o significado desse fogo aqui Você tem a luz do contexto Você já viu um fogo que apareceu no texto Na verdade você viu dois E esses dois fogos que apareceram no contexto Era referente à ira de Deus A condenação Esse aqui não sei ainda o que significa Mas vamos entender o contexto mais um pouquinho Versículo 12 Versículo que vem logo em seguida Ele traz a pá em sua mão Ele limpará a sua ira Juntando o seu trigo no celeiro Mas queimará a palha com o fogo Que nunca se apaga Então o que ele vai fazer? Esse que está batizando Ele tem em suas mãos a pá E ele vai limpar Ele vai limpar a sua ira Vai limpar o celeiro Ele vai juntar o seu trigo Aqueles que são seus E vai queimar a palha com um fogo que nunca se apaga Que fogo é esse? Aqui Jesus está falando aqui Que fogo é esse na verdade? Que fogo é esse que João Batista está falando aqui? Fogo da ira Fogo da condenação Portanto o versículo 11 Quando diz que ele vos batizará com o fogo Só pode significar uma coisa Que Jesus Cristo batizará Aqueles que não fazem parte Aqueles que são palhas Aquelas árvores que não produzem frutos Ele batizará com fogo Ou seja, essas pessoas serão condenadas Essa passagem não pode significar outra coisa Não pode significar um batismo diferente Um batismo seja lá do que você queira falar O texto não pode significar isso Porque o contexto desse texto Nos mostra que a palavra fogo Deve ser entendida como juízo Julgamento, condenação Não podemos fugir disso Então a grande verdade que nós aprendemos É que todos os seres humanos serão batizados Alguns pelo Espírito Santo Alguns serão batizados com o Espírito Santo Aqueles que são salvos Aqueles que são os trigos do Senhor Aqueles que produzem frutos Esses serão batizados com o Espírito Santo E aqueles que não produzem frutos Aqueles que são na verdade palhas Esses serão batizados com fogo Então nós temos dois batismos nesse texto O batismo com o Espírito Santo E o batismo com fogo E você, quer ser batizado com fogo? Agradecimentos com fogo